Música Hoje você confere dicas do que falar e de como agir numa entrevista de emprego. 1. Não fale demais. As respostas devem ser curtas, cerca de um minuto no máximo. 2. Levante as informações da empresa na qual você pretende trabalhar. 3. No outro dia, depois da entrevista, mande um e-mail dizendo apenas obrigada. Essa é uma forma de ser lembrado. 4. Use roupas apropriadas de acordo com a empresa. 5. Não desanime. E se não deu certo, essa empresa não era para você.